Alegria e Felicidade Alegria e Felicidade Alegria e Felicidade Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Bonito e tranquilo pra gente se amar Bonito e tranquilo pra gente se amar